Bom dia, quero mostrar uma coisa para vocês, quem viu foi o Wagner. Eu quero mostrar assim, olha que lindo que está o meu figo, mas olha o que os passarinhos fizeram, fizeram a festa, comeram tudo, olha o tamanho do buraco, é o maior que eu tinha, eu estava assim esperando ele para comer, na verdade esse aqui não ia comer, eu ia dar para minha vizinha, ontem eu saí, eu acho que quando eu voltei ele já estava desse jeito, mas fizeram a festa, comeram tudo, olha o tamanho do buraco que fizeram aqui, aí eu tenho mais uma aqui em cima, aqui, e tem mais esses dois, se juntar os três não dá o tamanho desse aqui, e eles comeram tudo, 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 tudo. Eles comeram todo o figo, quem viu foi o Wagner, que se ele, Sônia, tu não vai colher o teu figo, no que eu fui olhar, porque estou olhando assim, a folha está cobrindo, no que eu olhei estava um buraco gigante, mas comeram, estava direitinho a marca dos bicos, assim, eles devem ter feito a festa, devem ter rido da minha cara, que bom que comeram, que se alimentaram, o Wagner que diz, Sônia, pelo menos se alimentaram, estava com fome, estão bem alimentadas, porque comeram bastante, bastante mesmo, está com o calor já, está tão quente, tão insuportável, a gente está torcendo que a água da piscina esquente um pouquinho, quem sabe a gente consegue aproveitar de tarde. Está pegando um sol bem bom ali, de repente, mais tarde a gente vai pegar mais sol ainda, e diz que vai fazer muito calor, né, então vamos ver. Bom dia! Gente, eu estou aqui no meio do pé de araçá, colhendo araçá, e eu dou tudo para a minha vizinha, que eu não como não, já mostro para vocês um pouquinho. Olha, olha a quantidade, tem mais lá do outro lado, eu vou lá do outro lado, só um pouquinho. Tem uns enormes, olha, olha o tamanho desse araçá, ó, é muito, 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 fora o que já caiu no chão. Aí, no que está no chão, eu não junto, né, eu deixo ali, que vire a dupla para a própria planta. O vagem vai cortar a grama hoje, e aí o vajadinho vai ficar bonito, fica, sabe, a grama fica cortadinha, dá um ar de limpo, e... Os que eu vejo que tem furinho também, já descarto. Algum dele precisar, né, porque é muito. Muito araçá, muito araçá, olha o tamanho desse troço. Oxe... Aqui tem outro. Muito araçá. Olha a quantidade de araçá. Eu vou dar tudo para a minha vizinha. Vou ver se tem mais algum, e aí vou colher. Hoje eu semeei os meus alfaceszinhos. Ó, o tamanho da pessoa. Olha o tamanho da pessoa. Aqui tem menor ainda, ó. Então, fiz esse. Olha esse aqui. Esse. Olha ali. Esse já está com quatro folhinhas, esse tem duas. Tem um aqui. Tem um ali. Tem um aqui. Aqui está todos juntos ainda. Mas aqui, ali, e aqui foi onde eu tirei a matriz. Está muito lindo, assim, meu canto aqui. Está mágico. Eu não canso de mostrar para vocês. Olha aqui, coisa mais linda essas flores. Olha aqui. Eu acho que pegou bem, ó. Está bem firme. Olha isso. Está mágico. Essa é a palavra. Estou apaixonada. Ah, eu tinha um vaso cheio de... 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 Pimentão. Eu plantei aqui. Eu plantei três. Lá para baixo. E ali, naquele vaso ali, ó. Esse aqui que eu estou mostrando, ó. Este vaso. Que era onde estavam os pezinhos de pimentão. Que aí eu mudei. Plantei dois na caixa. Dois? Dois. Dois na caixa. E aí eu botei os alfacezinhos aqui. Que eu preciso abrir. Deixar eles crescer. Para ver o que vai dar, né. Desses pezinhos de alface. Nem todos vão vingar. Porque é assim. Colhi essa rúcula. Que eu vou tirar as folhas que estão boas. E as outras estão com... É tipo um... É um bichinho. Acho que a borboleta larga aqui. Para depois virar a lagartinha. Então, essas eu tenho que excluir. Então, eu vou colher agora. Vou cortar essas menores que estão boas. E vou lavar. Deixar no vinagre um pouquinho. Para virar a salada depois. Oi. Oi, gente. Tudo bem? Agora é quatro e meia. Eu já tomei um banho. Eu já saí. Eu já voltei. Eu não gravei as coisas que eu comprei. Que a gente compra todo final de semana. Queijo, presunto, pão. Vai comprar uma cervejinha para tomar de noite. Né? Ervilha, não. Azeitona e gelatina. Creme de leite condensado. Porque eu já fiz a gelatina. Já botei até na geladeira. Fiz três caixas de gelatina junto. Fiz uma baciona de gelatina. Para comer com leite condensado. Só vai ser a sobremesa dele. Que está muito quente. E eu tenho fruta. Eu como fruta. De repente, compro uma gelatina com menos leite condensado. Eu pensei em fazer uma sobremesa. Daí eu digo, de repente, dá para fazer uma gelatina com leite condensado. O que você acha? Pode ser. Beleza. Então, é isso. Quanto menos trabalho, melhor. E compramos ração, trilili. E eu esqueci do talco. Mas tudo bem. Ainda tem um pouquinho. Vou tentar ir levando. De repente, eu compro. Ou no meio da semana. Daí eu vejo por aqui por cima mesmo. Que o preço do talco é praticamente o mesmo. Mas eu estou aqui. Não só para falar disso. Mas para falar que eu encontrei. A orelha de Shrek. Olha. A minha morreu. Lembra? Então, essa é uma das que eu tinha que... Minha irmã me dão que morreu. A orelha de Shrek. Eu acho que é. Está bem parecidinho com aquele buraquinho que tem. E paguei R$13,19. Essa aqui. Eu ia dar o dinheiro, mas vai que você não precisa. Então, eu ganhei do maridão. Olha o vasinho. Que amor. Eu comprei esse vasinho. Lembra que eu comprei um vasinho bem parecido com esse? Eu paguei o vasinho. Vasinho. Só o vaso. Paguei R$2. Com a planta R$13,19. Bem legal o preço. Então, eu vou deixar ela agora assim. Se climatando. Para depois eu largá-la lá no meio das outras. E eu ainda tenho que comprar o meu dedinho de moça. Eu vou comprar o meu dedinho de moça. Eu vou me organizar. Eu vou economizar o que puder. Sempre economizo alguma coisa. Aí eu consigo ver com ele assim de comprar. Então, é isso. Teve na piscina. Antes da gente sair para ir lá no super. Aí ainda faltava rir todo o pátio. Porque ele cortou toda a grama. Com toda a disposição do mundo. Cortou toda a grama. Limpou o pátio. Está muito bonito. Juntou um monte de lixo que o meu vizinho jogou. Até falei com o irmão mais velho deles. Eu entrego bola toda vez que ele joga. Eu entrego sempre. Não me custa fazer isso. Mas lixo é um pouquinho demais, né? Aí se não, Sônia, joga tudo fora. Pode juntar e não precisa devolver. Joga tudo fora. Digo, não. Mas bola é bola é criança, né? Então, tem que deixar. Não consigo. E aí da noite a gente vai fazer um petisco. Na verdade, não vai ser janta, né? Eu não tenho jantado assim. Eu tenho comido bem menos. Eu almocei bem menos hoje. Eu já estou sentindo fome. Mas provavelmente eu vou aguentar mais um pouco. Porque é esse o meu objetivo. É gastar o que eu tenho de estoque. Então, eu tenho que diminuir a quantidade de comida. Então, é isso. Eu não sei se eu vou filmar isso que a gente está fazendo. Eu vou ver com o Wagner. O Wagner não gosta muito de aparecer. Ele ainda é muito assim na dele. Eu tenho que respeitar isso. Algumas pessoas que deixam. Eu filmo outras. Não. Então, a gente tem que respeitar. Eu mostro no canal a minha vida. A minha parte. As coisas que eu realizo. Alguma coisa ele participa. Devagarinho. Os bichos. A minha gata está aqui do meu lado. Então, alguma coisinha sempre eu coloco. Mas eu respeito isso nele. Ele subiu. Foi deitar um pouquinho. Ligou o ar. Ele vai descansar um pouquinho. Para mais tarde a gente fazer alguma coisa para a gente comer. Tá bom? Então, por enquanto é isso. Beijo. Eu vim aqui mostrar para vocês a minha orelha de xeréque que eu comprei no sábado. De tardezinha. De tarde. Aqui a gente foi no super. E eu já tinha esquecido de filmar para vocês. Eu comentei, mas não filmei. Olha que lindinha. Eu estou deixando ela aqui embaixo. Onde pega mais sombra. Para ela se adaptar aos pouquinhos. Para não ter um choque de clima. Está em uma temperatura. Porque ela ficou no ar condicionado lá. E vem para um calorão desse. Mas eu estou deixando ela aqui. E aí vocês vão acompanhar junto comigo. Ok? Espero que vocês gostem. De acompanhar essa mais integrante aqui. A mais nova integrante dessa família. Chamada Família Suculentas. Ok? Olha que linda que ela é. Estou louca. Que cresça para ver bonitona. É muito bonita. Muito mesmo. Olha só que show. Eu sou apaixonada. E ela veio com vários. Olha. Vários brotinhos assim. Tem um pezinho aqui. São dois pezinhos. Está vendo? São dois mudinhas. Por isso que eu tenho que cuidar bem. Estão muito queridinhas. Queridinhas da mamãe. Tchau. Tchau.